Isso é forração, só na pisada Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro te levo pra dançar, de chão pra namorar Sacode o seu corpo saliente Te levo pra dançar, de chão pra namorar Serei o seu amor eternamente Levo uma lady, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as vagas e depois de embriagar Tá, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro te levo pra dançar, de chão pra namorar Sacode o seu corpo saliente Te levo pra dançar, de chão pra namorar Serei o seu amor eternamente Agora meu parceiro, antônio, cê beijo Fique aqui na Ceará Eita forró, sã! Agora meu parceiro, uma divulgação, esse caloji Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa Mas ela tava quente, safonada, desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou Recurreco, recurreco, hot, 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 hot E você tem que imaginar a safona como ser hot Recurreco, recurreco, hot, hot, hot Gravando tudo, meu parceiro, é de CDs Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa A gelada tava quente, safonada, desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o fole, o cara que reclamou O Zé me convidou para o forró na sua casa A gelada tava quente, safonada, desafinada Ninguém tava dançando, a galera toda morgou O Zé puxando o fole, o cara que reclamou E você tem que imaginar a safona como ser hot Olha mais, recurreco, recurreco, hot, hot, hot Você tem que imaginar a safona como ser hot Recurreco, recurreco, hot, hot Você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, 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 rot, rot, rot Você tem que imaginar a safona como um serrote Reco, 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 rot, rot, rot Alô, meu empresário Carneiro para os sons Isso é corroção, sou na pisa, não vivo Gravando tudo, meu parceiro, resto em CDs Quando eu era pequeno, mãe mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra farrear Voltava no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele voltava com sorriso no rosto Papai, fuleiro, papai, safado Quem quando eu crescer, quero ser estourado Papai, fuleiro, papai, safado Olha quem quando eu crescer, quero ser estourado Papai, raparigueiri, eu sou raparigueirinho Papai, raparigueirinho, eu sou raparigueirinho Rapai, raparigueiri, eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueiro, vem ouvir Vai no seu respeito, divulgações de repartição croata Quando eu era pequeno, mas mandava eu estudar Mas eu via meu pai saindo pra farrear Voltavam no outro dia sem nenhum real no bolso Mas ele voltava com um sorriso no rosto Papai, muleiro, papai, safado, olha aqui quando eu crescer Quero ser estourado Papai, muleiro, papai, safado, olha aqui quando eu crescer Quero ser estourado Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Papai, raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri, raparigueri Vem ouvir Bora, meu parceiro, mando divulgações Agora eu tô estourado com jacaré na bolsa Feliz se me reace, mulher da minha garupa Olha que todo dia é aquela sentação Vem dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Olha que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Vem novinha, vem da que não tem pra ninguém É só bebida importada porque dinheiro nós tem Olha que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Vem novinha, vem da que não tem pra ninguém É só bebida importada porque dinheiro nós tem E agora pra cantar comigo Vou chamar meu parceiro, seu gui Vocalista do forró e categoria Agora eu tô estourado com jacaré na blusa Feliz se me reace, mulher da minha garupa Olha que todo dia é aquela sentação Vem dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Agora eu tô estourado com jacaré na blusa Feliz se me reace, mulher da minha garupa Olha que todo dia é aquela sentação Vem dar uma voltinha, vou te mostrar minha mansão Olha que vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Olha que vem novinha, vem da que não tem pra ninguém É só bebida importada porque dinheiro nós tem Vem novinha, vem do jeito que eu gosto Vem dar uma voltinha na garupa da minha moto Olha que vem novinha, vem da que não tem pra ninguém É só bebida importada porque dinheiro nós tem E esse é o sucesso do Corroção, só na pisada É composição dele, do meu parceiro, não do divulgação Eu fui nascido e criado no interior Eu fui nascido e criado no interior Foi derrubando o gado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida Sem a vida no sertão, ela é boa demais Se tiver um igual a essa, eu não quero mais Foi derrubando o gado que eu aprendi Se eu me cair, eu me levanto e sigo minha vida Sem a vida no sertão, ela é boa demais Se tiver um igual a essa, eu não quero mais Eu fui nascido e criado no intério 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 Foi derrubando o gado que eu aprendi Se eu me cair eu me levanto e sigo minha vida Sem a vida no sertão ela é boa demais Se tiver uma igual a essa eu não quero mais Foi derrubando o gado que eu aprendi Se eu me cair eu me levanto e sigo minha vida Sem a vida no sertão ela é boa demais Se tiver uma igual a essa eu não quero mais Eu fui nascido e criado no império Eu fui nascido e criado no império Ora meu parceiro Lucas, que mudações, o moral de que xeré Música nova do Borrozão, só na pisada É composição dele, meu parceiro Daniel Rodrigues Chego na vaquejada, mulherada vem pra cima Eu trago meu reboque, arroiado de menina Vaqueiro bom de gado, ganhador de vaquejada Depois que entra na pista, não tem mais medo de nada Vaqueiro bom de gado, ganhador de vaquejada Depois que entra na pista, não tem mais medo de nada Bora batisteiro, colocar o boi no chão Vou vir o loco, tô dizendo, sou campeão Galera aplaudindo, a mulherada apaixonada Chegou melhor o vaqueiro, o reizinho da vaquejada Bora batisteiro, colocar o boi no chão Vou vir o loco, tô dizendo, sou campeão Galera aplaudindo, a mulherada apaixonada Chegou melhor o vaqueiro, o reizinho da vaquejada Em nome de RDB Mix Chego na vaquejada, a mulherada vem pra cima Eu trago meu reboque, arroiado de menina Vaqueiro bom de gado, ganhador de vaquejada Depois que entra na pista, não tem mais medo de nada Vaqueiro bom de gado, ganhador de vaquejada Depois que entra na pista, não tem mais medo de nada Bora batisteiro, colocar o boi no chão Vou vir o loco, tô dizendo, sou campeão Galera aplaudindo, a mulherada apaixonada Chegou melhor o vaqueiro, o reizinho da vaquejada Bora batisteiro, colocar o boi no chão Vou vir o loco, tô dizendo, sou campeão Galera aplaudindo, a mulherada apaixonada Chegou melhor o vaqueiro, o reizinho da vaquejada E essa é a pedido do meu parceiro, Andando Divulgações E vou vir eu, por não ter assumido a nossa relação Vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado fui eu, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono no bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Olha lá, seu dono no bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Eu vou morar nesse bar, até curar meu coração E vou vir eu, por não ter assumido a nossa relação Vou sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo O culpado fui eu, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar bebendo, hoje eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono no bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Eu vou morar nesse bar, até curar meu coração Seu dono no bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade, se ela disser que não Vou morar nesse bar, até curar meu coração Alô, Inácio, meu paredão Sucesso do Porrozão, o Sol na Prisada É mais uma dele, meu parceiro Daniel Rodrigues Por que fui embora? E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir E por que fui embora? E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Não sei por qual motivo de deixar meu coração Agora vem chorando, implorando o meu perdão Você foi embora negando o meu amor Deixou aqui sozinho, que sonho com essa dor Se não me amava, por que ir agir assim? Pensou só em você, esqueceu de mim É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Já tem um novo amor Porque sou apaixonado Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Não sei por qual motivo de deixar meu coração Agora vem chorando, implorando o meu perdão Você foi embora negando o meu amor Deixando aqui sozinho, que sonho com essa dor Se não me amava, por que ir agir assim? Pensou só em você Esqueceu de mim É melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Já tem um novo amor Porque sou apaixonado Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Porque fui embora E me deixou sozinho aqui Não sei qual foi a hora Que esse amor deixou de existir Em nome de demais produções É por razão Eu sou na pisada Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa ir pra certa beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou lhe dizer E eu sou filho do mato E venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha sozinha é grossa Eu não sou doutor Nem de um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é parceiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Em nome de RDB Mites Divulgação Agora o meu parceiro Leve e CD Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa ir pra certa beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou lhe dizer E eu sou filho do mato Venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha sozinha é grossa Eu não sou doutor Nem de um pouco de dinheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é parceiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Vale a ostentação de São Paulo Valorzão especial pro canal Forrólogia no Youtube Agora meu parceiro Rodrigo da Mídia Wave som do Paredão Meus fracassos amorosos Na voção de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive grandes amores Mas não tive amor E foi com isso Que me deixou Coração Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Alô parceiro Gabriel Cedeza E da pipoca Meus fracassos amorosos Na voção de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive grandes amores Mas não tive amor E foi com isso Que me deixou Coração Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo Tem que escutar Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Que você vai me amar Com força Que a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete Paredão e Paco De Osasco São Paulo Tamo junto Bora meu parceiro Antônio CD Zipiapina Ceará Isso é forrozão Sou na pisada Escuta aí galera Onde é que vocês estão Vamos começar Trabalho Ando a localização O dia dá pra cachaça Eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu bebo Bora tomar uma Bora, bora, bora Toma uma Bora, bora Bora tomar uma Bora, bora Toma uma Bora, bora Bora Valeu meu parceiro Onde divulgações De Calurgir Escuta aí galera Onde é que vocês estão Vamos começar Trabalho Ando a localização O dia dá pra cachaça Eu tô com dinheiro Eu não sei vocês Mas hoje eu bebo Bora tomar uma Bora, bora Toma uma Bora, bora Bora tomar uma Bora, bora Toma uma Bora, bora Alô, beijo de certeza Meu pai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Meu anda de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede Porto e gasolina Meu pai tá trabalhando Eu trabalho também Só que a minha profissão É gastar o que ele tem Eu ando de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede Porto e gasolina O bolso do meu pai É um bolso profundo Dinheiro não acaba Nem que se acabe o mundo O bolso do meu pai É um bolso profundo Dinheiro não acaba Nem que se acabe o mundo Reclamar de quê? Tô morando é no céu Bebendo uma Ciopala melado Fez pincel Reclamar de quê? Tô morando é no céu Bebendo uma Ciopala melado Fez pincel Reclamar de quê? Tô morando é no céu Bebendo uma Ciopala melado Fez pincel Reclamar de quê? Tô morando é no céu Bebendo uma Ciopala melado Fez pincel Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina Meu pai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha profissão é gastar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede, posto e gasolina O bolso do meu pai é um bolso profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo Reclama de que eu moro andando no céu Bebendo uma ciopa lamelado, fez pincel Reclama de que eu moro andando no céu Bebendo uma ciopa lamelado, fez pincel Reclama de que eu moro andando no céu Bebendo macio, palamelado, beijo pincel Reclamar de quê? Tô morando é no céu Bebendo macio, palamelado, beijo pincel Alô, Bonifácio, divulgações Eita, meu porrozão, sobra pisada ao vivo Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu Peguei o meu carrão, a mulherada gosta Preparei meu cavalo, calça e minha bota Andei no WhatsApp, a mulherada viu O vaqueiro gritou, melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu Bora carretinha do Guique do Maranhão Tamo junto Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro À noite nas vaquejadas, longeado, desmonteu